Pessoal, eu queria compartilhar com vocês algumas histórias, alguns milagres que têm acontecido nessa guerra lá em Israel, nesse momento. Então, primeiro, vou começar com a história do Gai. O Gai é um soldado, mas ele estava, a paisana, rezando em Simrath-Orah, na cidade de Kriatgat. Kriatgat fica perto do sul, não muito longe de Gaza. E ele escutou, então, alguns barulhos, algumas bombas, mísseis. Então, ele pegou o seu revólver e, com roupa de paisana, ele pegou o carro e começou a descer para o sul. Quando ele se aproximou de algum cruzamento lá, ele viu o grande estrago que estava acontecendo. Ele começou a entender o perigo que estava acontecendo. Então, ele se aproximou, ele viu, ele salvou, aliás, ele salvou um soldado que estava ali ferido. E veio um terrorista, ele conseguiu matar o terrorista com o revólver dele. Ele pegou a arma do terrorista, ele começou, continuou descendo para o sul, continuou descendo para o sul. Ele estava descendo para o sul, no caminho, tentaram matar ele, os terroristas. Ele conseguiu matar cinco terroristas, continuou descendo. Ele pegou um soldado, soldado, meu, aliás, um policial que ele estava ferido, colocou no carro. E nisso que ele estava viajando com o carro que estava descendo, vários terroristas vieram, tentaram matá-los. O carro ficou cheio de bala, feriu eles, feriu o soldado também. O carro deu perda total. Ele, não sei se parou ou se foi parado, ou se ele parou, não sei exatamente contar os detalhes nessa parte aqui. Mas, quando ele parou, ele estava já ferido, estava com sangramento. Ele desceu do carro, conseguiu descer e tirar o soldado, aliás, o policial. Então, rolou meio que um barranco abaixo, não muito grande. Conseguiu matar cerca de 20 terroristas, estava ferido. Fez o toniquete para parar o sangramento, mas ele não tinha muita força. Ele estava baleado, estava com sangramento, ele esperou as forças israelenses chegarem. Só que demorou duas horas e meia. Quando demorou duas horas e meia já, o exército israelense chegou, viu ali uma série de terroristas mortos. Viu ele também, que estava ainda vivo. Ele tentou gritar que ele é judeu. Ele tentou gritar, ele sou israelense, mas ele não tinha tanta força. Iam matá-lo, porque ele estava com roupas de civis e com arma, munição não convencional israelense, munição palestina. Enfim, eles identificaram, então iam matá-lo. E aí um soldado viu, falou, não mata, não atira, no último segundo, ele está com tzitzit. Viram os tzitzit sendo debaixo da roupa dele. E aí pegaram ele, levaram ele imediatamente para o hospital chamado Belinson. Belinson, Baruch Hashem, ele está já se recuperando. Então o tzitzit salvou o Gai, o soldado, a paisana. Está escrito, vocês vão ver o tzitzit e vão se lembrar de todas as mitzvotas. O tzitzit lembrou a eles que aqui está um judeu. Então, gente, os soldados lá em Israel, eles estão pedindo tzitziot, muitos tzitziot. Estão fazendo fábrica de tzitziot para os soldados lá. Tzitzit verde, para ficar camuflado no momento de um combate. Tinha um soldado, inclusive, que veio um rapaz, um senhor já com comida, entregar para os soldados lá no front. E ele falou, não quero comida, eu quero tzitzit. Você tem um tzitzit para mim? O homem falou, veja, eu tenho meu tzitzit somente. Ele tirou o tzitzit, botou para o soldado e falou, vamos tirar uma foto. Tem até essa foto nas redes sociais. Ele falou, quando a gente voltar do front, a gente vai outra vez tirar uma foto e comemorar esse tzitzit, que está salvando o povo judeu. Teve outros casos assim também. Teve outro caso, que os terroristas planejaram atacar 22 kibbutzim moshavim no sul. 22. Eles foram, tinha dois moshavim, que eles começaram, um tempo atrás, guardar o sábado, guardar o shabat. Era shabat, o portão todo do moshav, do kibbutz, estava fechado. Eles tentaram entrar, tal, não conseguiram, foram para o outro kibbutz. Está escrito, vexão, grubi neistra elata shabat. Nós falamos no kidush, que o povo de Israel guardou o shabat. Falaram os sábados, mais do que o povo de Israel guarda o shabat. O shabat guarda o povo de Israel. Teve um outro caso também, naquela festa de jovens que estava acontecendo. Tinha um rapaz em Jerusalém, ele virou para os amigos e falou, Gente, eu estou indo porque daqui a pouco vai escurecer, eu preciso chegar em casa antes do shabat. Eu guardo o shabat, eu vou sair mais cedo. Então era sexta de tarde, ele pegou o carro, foi para casa. Alguns amigos foram junto com ele. E pelo mérito de guardar o shabat, eles foram salvos também, esse pessoal. Então outra vez, mais do que os judeus guardam o shabat. O shabat guarda o povo judeu. Em breve nós vamos começar a ver muitos e muitos milagres. Se Deus quiser, logo logo, com a vida do Mashiach, em breve nossos dias. Amém. Muita gente pessoal está me perguntando aqui, como é que faz para ajudar a Israel. Então assim, nós conhecemos particularmente pessoas lá, Batei Rabat. Rabinos e Rabat estão dentro do exército, ajudando os soldados. Tanto na parte espiritual quanto na parte física, estão botando de fim com os soldados lá, estão rezando com os soldados, estão ajudando os soldados. E tanto na retaguarda também, em hospitais, hospital Soroka de Raifa, por exemplo. Tem Rabinos e Rabat lá, nossos conhecidos que estão ajudando os soldados e os feridos que estão chegando com tudo aquilo que eles podem e que precisam. Então se alguém quiser, pode clicar no link aqui. A gente vai, todo o dinheiro que entrar aqui, nós vamos recolher e mandar para os nossos amigos e irmãos lá em Israel. Ok? Gente, Shabbat Shalom. Tudo de bom. Em breve vamos ver grandes milagres. Um abraço a todos vocês.